Aí a vida chega até mim pela mãe e olha, custou para minha mãe, custou a vida dela. Por isso, gente, essa conexão tão forte com a mãe, porque percebam que vínculo, é um vínculo muito forte, quem arriscou a vida para te dar a vida. Escassez vem da mãe? Então vamos ver agora, veja, essa vida que veio de antes, tinha uma vida que vinha correndo. E aí o que acontece? Como a vida chegou em nós, a mãe abriu a porta. Então, se a mãe abriu a porta da vida, tomar a vida vem muito colado com a mãe, porque se não fosse a mãe, não daria para ter tomado a vida, tá? Ok, eu posso achar a vida maravilhosa, eu posso honrar a vida, eu posso reverenciar a vida, mas se eu não tenho um corpo, um corpinho, não dá para chegar na vida. Então, quem é que me deu a corporalidade? Onde é que essa corporalidade se desenvolveu? Dentro de um corpo. Que corpo? Corpo da mãe. Por isso, saúde está muito relacionada com mãe. Agora, veja uma coisa, todas vocês que são mães, sabem que, e isso aconteceu inclusive muito no passado, sabem que gerar uma vida é um risco de vida, não é? Gerar uma vida é um risco de vida. É algo natural, é algo instintivo, mas também é verdade que toda mãe que gera uma vida, a cada vida que ela gera, é um risco. Então, você percebe que a sua mãe arriscou a vida dela tendo você? Ela arriscou a vida dela para passar a vida adiante? Sim. O que a gente está falando aqui, gente? De coisas que a gente normalmente não pensa, tá? A gente, por quê? Porque a gente está dentro, a consciência fica dentro da memória do clã e a gente fica ali, né? Preso, mas assim, olha que interessante, a vida, né? A vida é muito maior. Aí, a vida chega até mim pela mãe. E olha, custou para a minha mãe, custou a vida dela. Por isso, gente, essa conexão tão forte com a mãe. Porque percebam que vínculo. É um vínculo muito forte. Quem arriscou a vida para te dar a vida. É um vínculo também muito forte quem tira a sua vida. Por isso, a gente vê muito essa dinâmica, né? De assassinos e vítimas nos clãs. E como isso fica tão marcado no sistema e gera tantas compensações. Então, quem te deu a vida, arriscou a vida por você. Então, é um vínculo muito forte que se estabelece ali. Então, sua mãe foi responsável por abrir a porta para você. E para isso, ela pagou um preço. Ela pagou primeiro o preço de perder a vida, certo? Depois, ela não perdeu a vida. Ufa, que bom. Mas ela se arriscou. Depois, ela acabou gastando um tanto de energia vital lá do rinzinho dela. Do medicina chinesa, não é? Então, gastou um tanto de energia para poder gerir você. O seu sangue e o sangue da tua mãe. Os seus ossos foram cálcio que tinha lá no corpo da sua mãe. O bebê, ó, tchum, tchum, vai sugando vida da mãe. Então, ele vai crescendo como? A vida que ele vai sugando da mãe vai fazendo com que ele cresça. É ferro, é cálcio, é minerais, certo? Então, a mãe te deu isso também. Custou para sua mãe corpo. Custou corpo. Então, ela arriscou a vida, custou corpo ela te dar a vida. Depois, parto. Cada um tem uma história de como chegou. Mas sempre tem dores. Mais, menos, muito difícil, mais ou menos, dores. Para quê? Para você estar aqui. Dores do parto. Vambora, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Como é que é esse negócio? Vamos. Às vezes, fico lá, fazendo aqueles exercícios, fazendo o perinatal, fazendo não sei o que, fazendo não sei o que lá. Para você poder chegar, preparando a sua chegada. Depois, preparando o berço, preparando roupinha, preparando não sei o que. Olha o investimento, gente, que foi feito em você. O quanto que você foi recebendo, o quanto você custou para sua mãe. Percebe? Então, por isso que o Bert fala, não tem como pagar. É impagável. Não tem como pagar. Percebe? Ok. E aí, você, então, nasce e aí sua mãe ainda vai te amamentar. Então, aí você vai lá sugar, sugar, sugar. Então, por isso que nós, no primeiro e segundo círculos do amor, nós somos tomadores. Então, criança, bebezinho, adolescente. Nós somos tomadores. Nós somos bem pequenininhos. E a mãe é grande. Por que eu estou trazendo essas imagens para você? E quando você fala, ai, mas a minha mãe se comporta como uma criancinha. A minha mãe é vítima. A minha mãe só pensa nela. A minha mãe nunca me elogiou. A minha mãe me batia. Minha mãe me fazia trabalhar. Minha mãe, nossa, é assim, né? Um monte de reclamações. Minha mãe nunca me elogiou, só exigia. E só queria que eu fizesse sempre mais. E não ligava para mim. Até hoje não liga. Quando fala comigo é só para criticar. Ou me liga para pedir coisa. Ou não sei o quê. Você, quando está nessa posição, de fato, a sua posição é muito escassa. Então, vamos para a pergunta da seguidora. Escassez vem da mãe? Agora você já tem mais condições de responder essa pergunta, né? Escassez vem da mãe? Óbvio que não, gente. Da mãe vem abundância. Vem fluxo de vida. Da mãe não vem escassez. Da onde vem a escassez? De você. A escassez só vem de você. Jamais a escassez poderia vir da mãe, pessoal. Da mãe vem vida. Da mãe vem tudo isso aqui que eu estava falando para vocês. E muito mais. Porque se a gente for fazer a lista de tudo que tua mãe fez por você... Ah, Cris, mas só que tem uma coisa aqui, ó. No meu caso, minha mãe, ela me amamentou. Mas depois ela me deixou com a minha avó. E aí ela foi viver a vida dela. Porque ela era muito nova para ter filho. Meu pai sumiu no mundo. Fiquei, então... Minha mãe, né? Não tem essa abundância toda aí, não. Sim, tem. Porque ela deixou você com a avó, né? Deixou com a avó, que é mãe dela. Então, ela deu para você a vida. Toda a possibilidade da sua existência. Tudo isso que eu falei até agora, ela te deu. Ela podia ter abortado você com essa situação. De um pai que foi embora, né? E de ser tão nova. Ela podia ter abortado. E ela falou, vamos embora. Eu vou arriscar. Então, arriscou a vida. Igualmente. Ficou, gerou seu corpinho. Te alimentou ali no começo. Você foi adotada. Mesma coisa. A pessoa que te colocou para a adoção, a sua mãe, ela passou por tudo isso. E ainda pior, ela passa por tudo isso e não pode ficar com o presente, né? Então, muitas vezes a gente tem essa mania de pegar aquela pessoa que colocou o neném para a adoção, de vê-la como menor. Mas Bert Hellinger fala, não. Imagine a dor dessa pessoa de ter feito todo esse sacrifício e depois não poder usufruir daquilo que ela ajudou a criar. Então, não é da mãe que vem a escassez. A escassez vem da sua postura em relação à mãe. A escassez vem de você, não da sua mãe. Tá claro, claríssimo isso? Quando você fica lá, né? Ainda não tá olhando para a vida. Você tá aqui, ó. Mãe. Mas você. Mãe, mas minha mãe. Não, mas minha mãe. Não, mas minha mãe. Então, você tá lá na postura de queixa. Na vítima. Na vítima.